Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Rop, mas nada, já deixa aquele like do vídeo, sim, se é o canal, uma metinha de like, gente, vamos ajudar na nossa meta aí, 200 likes pra esse vídeo aqui, vamos dar uma olhadinha lá o que tem o nosso baro de alegria, e antes de mais nada, sim, antes de falar do baro, você vem aqui na sua navezinha, ó, tá, mercado, utilizar códigos, você escreveu isso aqui, ó, Conqueira2024, belezinha? Você vai ganhar aqui uns glifoszinhos, dois glifoszinhos graças pra você, show? Aproveita aí, deixa o likezinho, ó, aí vale um likezinho, não vale? Vale um like aí, deixa um likezinho aí, tá? Show de bola? Agora vamos ver lá o nosso baro, tem pra nossa alegria nessa semana, ele está, aonde ele está? Em Mercúrio, acho que não perde mais cia nenhuma, belezinha? Vamos lá dar uma olhadinha ali, instância, vamos colocar uma instância aqui, e vamos ver aí nosso baro, ou lembrando também de convidar a você a partir das nossas livezinhas, na Twitch, a partir das 18 horas, pra você ouvir umas musiquinhas aí, belezinha? Aí, ó, também, ó, a partir das 18 horas, até as 11, tá? Então, sorteios, tem Discord, dá pra jogar junto, tirar dúvida, é... colocar você no clã, tá? Então você pede um clãzinho aí, lembrando, tem um mod bom lá, rapaz, tem um modzinho bom, tá? Pega o Alcocor no clã, e pega o mod da Alcocor lá, no Colossemes, oxe, olha, já recebeu os grifos, olha, grifozinho, show, bonito o grifo, olha, né, grátis, tá? Só escrever ali, já conheço os grifos, vamos lá, meu amigo, vamos ver como está nosso baro, que está interessante essa semana, né? Vou comigo, com minha continha, mas tem a zero aqui também, já, eita, vou pular e, caralho, olha, vamos lá, baro, baro, olha, 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 tem o 3, já veio, Trilha sonora, musiquinha pra você ficar ouvindo aí, ó, Trilha sonora ou Lotofagos, Trilha sonora da atualização dos Lotofagos, para ouvir no Somashord em Soorbital, beleza, é, de boa, legal, né? Custa 1.65 Luiz Ducati Temos aqui o mod Prime Da pistola, questão de crítica Bom, esse precisa pegar, hein Conversor de munição Pra pistola E aqui um conversor de munição pra rifle Ó, top, hein, pega os três Top, top, top Uma Ciandana Uma Ciandana pra você colocar aí no seu personagem Não é tão feirão Teta Prisma, aí já é maestria Mas é quatro, pega essa arma aqui Não fiz build, build, mas Legal Um grifozinho Tem aqui um kit, ó, tá? Olha lá Temos aqui ombreira, peitoral e pernas Tá tudo do estilo aí do Do Baro Dá pra você deixar aí seu bichinho bonito Peitoral dele aí Mas é bonito mais ou menos, tá? Um brasão Um brasão? Pra você colocar aí, não dá nem pra ver Tá aí, ó É, um brasão Viragem mortal Aquela skin que você sempre sonhou com ela Que porcaria Mas tudo, né? Tá feia da desgraça Temos aqui uma lixeira Parece que não pode ser uma lixeira? Olha que legal Pega pra fazer Ó, olha aí, ó, gente, ó Uma lixeira com três Põe umas pilhas Ó, é lixeira bonita Pode ser uma lixeira aí Se for de verdade Vai ser bacana Um pezinho Põe ali o lixo normal Reciclado e, sei lá Pilha Fica me movimentando Olha aí, ó Uma ideia, hein? Eu tenho um já Tem uma Tiberon Mas é skin Uma skin do Tiberon Paletinha de cores Cursando 200 Ducati É uma corzinha Ó, tem a paletinha de cores Grátis também Tá, vou deixar aqui em cima, ó No final do vídeo Os itens grátis pra vocês aí Temos também aqui O brasão Outro brasão aí Aqui, ó Um tigre Temos uma skin Pra suas fachas wing Olha, ó Bonito aqui, hein? Meio carinha Com as Ducati Mas é bonito É, meio esquisito, né? É É, mais ou menos Tem uma placa aqui, ó Placa infantil Diabo que diabo Que isso aqui? É uma placa rabiscada aí Pra você Aí, pra quem tá Pôndo até Um enfeite de testa Vai pegar mal, hein? Tomar um enfeite na testa Eita Não é bom, não Enfeite de testa Gótiva Prime Ó, arma top Essa sim, hein? Arma legal, hein? Essa é legal Muito crítico Ó, acho assim 23% 2.5 Arma top Ó, tudo bem que tá caro 675 Ducati Mas é uma arma que vale a pena Mas isso é 14 Arma é Porradeira Rabisco Pra ser colocado na sua nave aí Armadura do Cavate Ó, que é bonito Eu achei legal Pôndo o Cavatezinho aí, ó Piu Ó, o Cavate teve um monte de mudança, hein? Ó, o Cavatezinho Temos também aqui Espada Sortuna Ah, não Aqui são skin, tá? A skin da Uma skin Pra se colocar na sua espada E na pavor também Tá? Um skinzinho Vou finalizar aqui Tem um glifo Glifo na minha barriga Lá do Windel Ahn Areia de Naros Pra fazer jornada Show de bola Então você que não fez jornada É aqui que você pega a jornada do Naros Temos o caminho da faia Aí uma Isso É meio feio isso aí pra cacete E pra finalizar Um Ah, tá São os A pelagem do seu Cavate aí, ó Beleza, gente? Então vamos lá O que é fundamental aqui? Essa arma Certo? As duas armas fundamentais Pra você pegar E os três mods Primes Show? E o resto aí Você fica no seu critério O seu gosto aí Beleza? Então ajuda o nosso likezinho aí Duzentos likezinhos Pra nossa meta aí O vídeo vai alcançar Bastante gente aí Lembrando, hein? Livezinha com sorteio Todos os dias A partir das oito horas Da Twitch Deixa o like no vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau